Quando na pesquisa se fala que 15% da população diz que não usa o SUS, a população está equivocada, porque todos nós usamos o SUS. Seja nas vigilâncias ambientais, sanitárias, o SUS permeia tudo isso. Na vacina, esse é o primeiro ponto, que todos nós utilizamos o SUS. E o controle social, o Conselho Estadual, como defensor do SUS, tem algumas coisas a dizer. Por exemplo, desde 2016, com a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, os gestores têm tido dificuldade de gerir a saúde com os recursos sempre os mesmos. Agora, no ano passado, que foi revogada essa emenda. Em 2017, com a PNAB 2017, a Política Nacional de Atenção Básica, também foi um horror o que fizeram com a Atenção Básica, mexendo nas equipes mínimas da Atenção Básica. A Atenção Básica, gente, é a porta de entrada da saúde. Então, onde antes tinha um agente comunitário para cada 750 pessoas ou 150 famílias, hoje é um agente comunitário para cada 4 ou 5 mil pessoas, porque é um agente comunitário por equipe de saúde da família. E isso não há demanda. Então, o agente comunitário acaba virando um ser administrativo dentro do posto de saúde, porque ele não tem mais o controle do seu território. Outro problema que nós temos na Atenção Básica, também, e também em Porto Alegre, é a questão da terceirização. A Constituição permite a saúde complementar, mas não diz o percentual. Então, em Porto Alegre é mais de 90% terceirizado? Sim, é um problema. Mas não só em Porto Alegre. Só, vou te pedir, afasta só um pouquinho o microfone, porque está dando um pouquinho de interferência. Não só em Porto Alegre, mas também o interior do Rio Grande do Sul, que a gente vê a terceirização em todos os níveis. No Estado também, e há uma política deste governo de Estado, tem alguns hospitais públicos, acho que são seis, seis hospitais públicos do governo de Estado, mas todos entregues para outros administradores. O Estado não administra os seus próprios hospitais. Então, essas questões, para nós, são problemas. São problemas de atendimento. Mas há uma limitação também para os gestores municipais. Se cobra muito a questão de trabalhadores públicos e não terceirizados. Mas a lei de responsabilidade fiscal também engessa e não permite que se aumente a folha de pagamento. Então, é muito difícil essa questão de gerir a saúde do Estado e do país. Mas a gente tem que continuar defendendo o SUS de ataques diários que a gente vem recebendo. E aí